Essa é a rua Moçolho Andrade, que aqui estamos entrando. Olha como tá a rua Moçolho Andrade hoje, agora, às 6 horas e 20 minutos. Aqui é a entrada feia da madrugada. Olha como tá. Olá, hoje é 13 de junho, 20 de Santo Antônio. Os camelôs ainda estão intermontando as bancas da madrugada. E é a quinta da Feira Nova que se começa. A Moçolho Andrade, que vai até lá no final da rua, na linha do trem. E aqui à esquerda, na rua Oriente, que entramos. Olha. Olha o Oriente, lá no fundo, aqui mais bonita. O sol já tá querendo esquentar com um monte. Aliás, a gente foi um dia travado pra mim, hein. O carro quebrou, deu problema. Bom, aqui à esquerda não vamos entrar na rua Rodrigo dos Santos. Aqui à nossa esquerda, moda GR. Aqui ao meio. E aí